Para fazer a automatização do orientador, utilizei a base giratória de uma roda, aproveitando o facto desta base girar sobre esferas. Cortei um bocado da forqueta da roda e fiz alguns furos para fazer a aplicação na peça que verão de seguida. Esta peça, em forma de esquadro, já fazia parte da torre eólica e servia para mudar o orientador de posição manualmente. Fiz nesta peça mais dois furos para ali fixar a base giratória. De seguida apliquei com parafusos a dita base giratória. Fiz nesta peça mais um bocado da roda. Depois, coloquei dois parafusos na peça para servir em batente e revesti estes parafusos com borracha para amortecerem a pancada no respectivo batente, uma vez que o orientador só irá rodar um quarto de volta. De seguida, coloquei ali uma mola que iria fazer uma certa pressão para que o orientador apenas encostasse lateralmente quando o vento fosse muito forte. No entanto, mais tarde, depois de várias experiências feitas, verifiquei que a mola era fraca demais e que estava mal posicionada, pelo que fui obrigado a substituir a mola e corrigir a sua posição. No final do vídeo, poderão ver a mola em pormenora. Reparem que, deste modo, a mola não iria segurar o orientador na posição lateral, assim com o vento forte, estaria sempre a baloiçar de um lado para o outro. Este é o orientador mais pequeno que irá ficar sempre fixo em posição lateral. Mais à frente poderão ver para que irá servir este orientador secundário. Apliquei este orientador com parafusos na parte lateral do esquadrão. da púl. Apliquei este orientador com parafusos na parte lateral do esquadrão. Apliquei este orientador com parafusos na parte lateral do esquadrão. Agora estou a aplicar o orientador principal na base giratória. Depois do conjunto, esquadro metálico, orientadores e base giratória estarem prontos, fixei o esquadro à parte giratória da torre utilizando uma abraçadeira que encontrei em uma sucata e que tem uma parte que enfia dentro do esquadro e que é parafusada, ficando tudo perfeitamente seguro. O sentido da ideia é que o vento, quando sopra muito forte, faça uma certa pressão no orientador lateral, obrigando a turbina a girar para a posição de bandeira, ao mesmo tempo que faz pressão no orientador principal encostando este ao orientador lateral. Entretanto, como já disse, fiz algumas experiências e verifiquei que a mola teria que ser mais forte e estar posicionada de modo a que, quando o orientador fechasse, obrigasse este a manter-se nessa posição até que o vento também nasça e fizesse rodar um pouco a turbina para que o orientador voltasse à sua posição normal. agora estão a ver o sistema em pormenor e, de seguida, poderão ver o mesmo em funcionamento. Tchau! 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 Tchau!